Música O canal MSM conversou com o editor-chefe do site de Olho na Mídia, Daniel Barenbem, sobre a cobertura que a imprensa brasileira e internacional faz de temas ligados a Israel e conflitos no Oriente Médio. O news reporting, na verdade, é um órgão que surgiu nos Estados Unidos, em que, nos Estados Unidos não, em Israel, na verdade, surgiu como parte de um agrupamento de judeus que percebeu que a mídia não tinha uma cobertura muito adequada em relação a Israel. Essa relação, por que eu falei Estados Unidos? Porque o caso que chamou a atenção primariamente sobre a questão de deturpação de mídia foi o caso que saiu no New York Times, nos Estados Unidos, quando na época se saiu uma foto, e isso eu tenho no site do Diolho na Mídia a foto, toda a história de como começou, de um soldado israelense saindo e berrando com um cacetete na mão, uma pessoa toda ensanguentada em que o New York Times colocava a legenda, Palestina apanha de soldado israelense no monte do tempo. Só que qualquer pessoa que visse a foto pelo menos estranharia, porque no monte do tempo onde estão as mesquitas, não pode ter um posto de gasolina como tem atrás da foto, ainda mais dizeres em hebraico. Então já começava que você percebia que a checagem da informação foi errônea. Depois chegou a história de que o jornalista nem procurou saber de quem se tratava a pessoa que tinha apanhado, na verdade, o que estava por trás daquela foto. Era um jovem estudante de seminário Rabini com Israel, que, na verdade, um americano que estava lá, que foi arrancado de um táxi por terroristas palestinos, estava apanhando o soldado israelense, foi defender com o cacetete, partir para cima deles para salvar o rapaz, e aí bateu a foto. Então a partir do momento em que se viu que existia esse tipo de coisa, e que isso estava muito constante na mídia, e que havia uma tendência desagradável da mídia por vários motivos, desde a politicagem de esquerda, que hoje virou esquerda, anti-Estados Unidos, anti-Israel, pro-Palestino e tal, desde uma politicagem de esquerda somada ao antissemitismo, desinformação, má preparação de jornalistas, tudo isso foi se juntando para perceber que havia uma coisa muito forte e que algo precisava ser feito. E aí o que foi criado nesse reportem? Um veículo no qual, a princípio, se espalhava e-mail para contatos, a princípio judeus, mas depois foi englobando mais gente e tal, em que se mandava, saiu tal jornal, tal informação, é errada por isso e por isso, escrevam no jornal, façam alguma coisa e tal. Se vocês não sabem o que escrever, vai uma cópia de uma mensagem padrão aqui embaixo, só apaguem tudo assim e mandem para criar pressão para fazer alguma coisa. E assim surgiu o Ness Repórter, que depois desenvolveu site, filmes, toda uma série de processos, e que acabou se desenvolvendo no Ness Repórter, nos campos de universitários americanos e na Inglaterra, na Europa, em várias línguas, no Canadá e chegou no Brasil porque a mídia brasileira não colabora nem um pouco nesse processo também. O Diolho na Mídia, na verdade, ele surgiu como assim, ele já era uma ideia que estava sendo gestada há muito tempo. O que acontecia era, a gente via as coisas acontecendo, a Folha criticando Israel, batendo Israel, o Estadão, todos os jornais com deturpações também, e o que acontecia eram atitudes pontuais, de meia dúzia de pessoas se revoltarem, mandar por e-mail e tal, olha, saiu isso e aquilo mais ou menos o que era, eu posso até falar de uma certa maneira muito mais amadura, mas o mesmo processo do que eu comentei do Ness Repórter, só que faltava alguma coisa mais profissional, uma central, onde as pessoas procurarem e tal, e algumas vezes foi feito contato com o Ness Repórter, por dar permissão e tal, como é que pode fazer, o Ness Repórter só não começou antes no Brasil, porque tinha muito medo do amadorismo, de não saber tocar aqui, olha, vocês vão ter condição, é tão importante assim, como é que está a mídia aí e tal, eu acho que um dos fatores mais chocantes que chegou, que eu lembro na época, pouco antes, pelo Ness Repórter, que deve ter feito eles mudarem a ideia deles sobre tudo isso, foi quando o Globo publicou uma charge em que aparecia Arafat na época, preso como se fosse Jesus crucificado, só que numa estrela de Davi, então aparecia ali, e aquilo foi uma imagem muito chocante, saiu num jornal de massa, que nem o Globo no Brasil e tal, aí eu acho que eles entenderam todo o processo que precisava mesmo. Aí no momento, a princípio, algumas instituições comunitárias judaicas, algumas, ou centralmente uma, na verdade, em São Paulo, que eu não vou comentar não, porque ela já está desvinculada do processo, mas na época ela encarou a ideia de vamos partir para dar profissionalismo, para mostrar para o próprio Dona Suponta que não é qualquer um que está saindo, ela deu start, só que ela falou justamente que ela não queria que fosse algo institucional, ou que parecesse alguma coisa, ah, de judeus, apesar de que está muito claro que quem faz ou quem participa são judeus ou pessoas simpatizantes da causa, mas a princípio a ideia era dar, como é que se diz, legitimidade, dizer que era um processo realmente real, de verificação de mídia, não algo institucional, ela só deu apoio por trás e fez o contato com o Dona Suponta e lançou o jornalismo e a mídia tal, trouxe, conseguiu tal, e eu fui contratado na época como jornalista responsável para fazer o processo. Na época o processo foi crescendo, crescendo isso faz quatro anos, vai fazer cinco anos no ano que vem, foi crescendo e a partir do momento ficou tão grande e a própria instituição não tinha mais demanda como da conta, que ela falou, Daniel, já que você tocou o processo, tudo muito bom como editor-chefe, como tudo, você agora é dono, procure, vamos dizer, apoio, subsídios, acho que você tem capacidade e tal, entregou o processo na minha mão e a partir daí desse momento eu passei a ser um gerenciador, administrador e um editor-chefe, que eu tenho leitores em 60 países, quer dizer, não é um negócio localizado, e para um site, vamos dizer, do porte dele, divulgado basicamente na internet até hoje, apesar de agora querer estar querendo ampliar um pouquinho para fora e tal, mas basicamente só de e-mail, só de cadastro e tal, ele tem uma média de 30 mil leitores mensais e tem uma newsletter com 30 mil leitores assinantes também, nesse curto, relativamente curto período de tempo de 4 anos, e com alguns casos de sucesso realizados, eu acho que é, eu acho que o meio de mente, eu digo, que um bom trabalho foi feito, mas tem muito, muito mais por aí para fazer, porque a cada dia a gente vê as coisas piorarem, num certo sentido, em alguns casos, tá, padrões, você pega, por exemplo, a CNN, e descobre que a CNN é cobrindo lá a guerra do Líbano II, de Israel, e do Hezbollah, e de tudo o que aconteceu, ela pedia permissão para o Hezbollah para poder visitar os lugares, e só ia nos lugares que o Hezbollah permitia, você já começa a entender como é que funciona o processo. Quando a própria CNN, uma vez, os diretores da CNN, numa reunião, acabou vazando para a mídia, disseram, não, Israel só nos trece problema, e terrorismo é terrorismo, e terror seja de Israel, seja do lado, então você percebe uma equivalência entre os fatores, você percebe qual que é a linha editorial de uma CNN, talvez porque aí você entra na questão que é mundial, e aí nós vamos entrar naquela velha questão que eu abordei no começo, que é, CNN é um órgão de mídia liberal, esquerda, mesmo americana, ela é anti-processo americano, anti-Bush, anti-republicanos, anti-aliança com Israel, Israel só nos trece problemas, e aí a gente vai caminhando para esse lado. Na Inglaterra você tem uma BBC com um comportamento absolutamente intratável, você não tem o que falar, recentemente eu fiz, porque eu tive uma discussão com o Tariq Saleh, que é o correspondente palestina da BBC, para a BBC Brasil, no Oriente Médio, que foi sequestrado pelo Hezbollah, e aí a gente colocou toda uma matéria reproduzindo o que ele dizia justamente como forma de denunciar o comportamento do Hezbollah e tudo, e ele respondeu, e desculpe, com uma crítica só de dizer que a BBC Brasil, por que ela não publicou, por que só saiu no meio independente dele, no blog dele, não saiu na BBC Brasil, afinal isso é notícia correspondente da própria BBC sequestrada pelo Hezbollah, e isso passa em branco, aí ele respondeu defendendo a BBC tudo, e aí ele começa com aqueles negócios dizendo assim, a BBC não é anti-Israel, não é anti-árabe, grupos judeus falam que é a BBC é anti-Israel, grupos árabes falam que é a BBC é anti-árabe, e me prova que é a BBC é anti-Israel. Então eu tive um pequeno trabalho de pegar uma compilação, eu tenho um anos de reporting, e digitei no search BBC, saiu 150 páginas, ou seja, eu ainda tive o trabalho de apurar o que eu ia usar ali, porque era infindável. Aí eu peguei um relatório de 2007, que tem ali mostrando um relatório básico de acompanhamento de 2007, e aí mostrava 100 absurdos, por exemplo, uma das coisas que acontecem no Brasil também, se eu for de reflexo, eu já vou aproveitando para embutir o reflexo, por exemplo, você pega muitas matérias assim, soldados israelenses matam trocentos palestinos na faixa de Gaza, helicópteros israelenses atiram em um negócio, tantos israelenses entram na faixa de Gaza e matam tantos palestinos, você sempre vê, primeiro, o perpetrador da ação, aquele que é atingido a nacionalidade de ambos, voz ativa, mata, tira, tal, aí você vai ver quando acontece alguma coisa no inverso, a manchete proporcional não é proporcional. E aí Música Música Música